Bom dia, sexto ano. A nossa aula de hoje é lá da página 16, tá? Nós vamos falar sobre o surgimento do teatro, tudo bem? Em muitos momentos da série de histórias do Sistema do Pica-Pau Amarelo, o escritor Monteiro Lobato reconta mitos gregos e trata do universo das artes da Grécia Antiga. Em O Minotauro, a personagem Dona Benta conta a neta Narizinho como nasceu o teatro, certo? Lembra da história do Minotauro que nós vimos na aula passada? O Minotauro que era filho do rei Minos e foi trancado em um labirinto construído por Dédalo e todo ano eram enviados sete jovens, sete rapazes e sete moças para ele poder devorar. Até que o herói Perseu, Perseu não, Teseu, perdão. Até que o herói Teseu, com a ajuda da Ariadne, que era filha do rei Minos, consegue matar o Minotauro, livrando assim os jovens desse karma, né? A gente pode colocar dessa forma, tá? Então diz assim, olha. O que tem os bodes com isso? É que os cantadores e dançadores eram homens disfarçados em sátiros ou bodes. Os sátiros também são criaturas mitológicas. Vocês também podem estar pesquisando sobre eles, tá? Como os gregos diziam. Mas a festa foi mudando, foi se aperfeiçoando e acabou virada no teatro, como temos aqui e também em nosso mundo moderno. O primeiro grande avanço nesta evolução da simples festa dos bodes para o verdadeiro teatro foi promovido por um homem de nome Tespis, que teve a lembrança de introduzir na cerimônia um ator, isto é, um personagem que vinha bater papo com o coro dos cantadores. Teatro é diálogo, e para ver diálogo, torna-se preciso que haja dois lados, um que fala e o outro que responde. Antes de Tespis, só havia cantos, porque o coro não podia dialogar consigo mesmo. Então não existia um diálogo. Antes do Tespis, ele é considerado o primeiro ator da história, certo? Lá na página 17, vamos lá. Na página 17 tem assim, o Carmo Naval de Dioniso, certo? Daí fala que, de acordo com a história da Dona Benta, o teatro teve origem nas homenagens feitas ao Dioniso, ou Baco, deus das vinhas, das festas, das celebrações. Cerca de 50 pessoas formavam um coro, isto é, um conjunto que dançava e cantava animadamente hinos conhecidos como ditirambos, era assim que eram conhecidos os hinos, certo? Esse grupo saía em desfiles festivos e muitas vezes levava um carro naval, que é uma espécie de carro alegórico, como mostrei na imagem de vocês, tá? Na reprodução da pintura em vaso grego. Então era um carro alegórico no formato de barco, que carregava uma estátua de Dioniso, ou então alguém vestido como Dioniso. Atualmente algumas pessoas acreditam que a palavra carnaval tem a origem do termo carro naval. Curiosamente, no carnaval brasileiro, o rei Momo dá início aos festejos gritando Evoé Baco! Saudação feita na antiguidade durante as celebrações de Dioniso, que era chamado de Baco pelos romanos. Na Grécia ele era conhecido como Dioniso, e em Roma ele era conhecido como Deus Baco, certo? Embaixo vem falar dos espetáculos para rir e chorar. Historicamente, atribui-se a um homem chamado Tespes a iniciativa de vestir uma máscara de Dioniso e interpretar o papel desse Deus, conversando com o couro. Por isso ele é considerado o primeiro ator do teatro. Depois disso, ele e outros artistas passaram a criar e a ensinar histórias novas, baseadas em mitos, em lendas e nós criando assim as tragédias. O teatro grego é dividido em tragédia e comédia, sendo que nas tragédias contava os feitos heróicos, as batalhas dos heróis, no caso, e também os castigos que eram sofridos por eles pelos deuses. Quando eles faziam alguma coisa errada, por exemplo, quando eles ofendiam aos deuses, acreditava-se que os deuses se enfureciam e castigavam eles. Isso era representado no teatro grego através das tragédias. A comédia já era o oposto, já contava com as conquistas desses heróis. Por exemplo, nós temos a comédia grega que conta a história do Hércules derrotando a Hidra, certo? Então a Hidra era uma criatura mitológica que tinha uma cabeça e a cada cabeça que você cortava, quando cortava a cabeça da Hidra, duas nasciam no lugar. E assim sucessivamente. Então o Hércules consegue, tem várias versões da história do Hércules, uma delas ele mata a Hidra soterrada por um penhasco. Ele quebra, destrói, ele era muito forte, ele destrói a montanha e a montanha cai em cima da Hidra, matando ela esmagada. Na outra ele queima as cabeças da Hidra, assim ela não consegue mais criar novas cabeças. Então são várias versões dessa história, da mitologia, tá? E na comédia era representada essas conquistas desses heróis, certo? Fora que também as comédias faziam as pessoas rirem. Assim como até hoje nós temos diversos filmes de comédia que são voltados para o riso, que provocam alegria nas pessoas, diferente das tragédias e dos dramas, certo? Uma terceira categoria do teatro, além da tragédia e da comédia, é o drama satírico, que misturava elementos da tragédia e da comédia. E nesse tipo de peça apresentava um coro de sátiros, ou seja, homens disfarçados de bode, como escreveu Monteiro Lobato, tá? Lá na próxima página, vamos lá para a página 19, tá bom? Na página 19 vem falar sobre Eurípides, que foi um dramaturgo... O dramaturgo Eurípides foi um dos mais célebres autores da antiguidade grega, juntamente com Sófocles, Hésquilo e Aristófanes. Nascido na ilha de Salamina, escreveu 88 peças, das quais 19 foram preservadas. A seu respeito, seu amigo Sófocles disse, eu represento os homens como devem ser, e Eurípides os representa como eles são, certo? Daí vem falar um pouquinho do teatro, da conexão Grécia-Brasil. Nós temos vários artistas que se inspiraram na cultura da Grécia Antiga, como, por exemplo, o escritor e compositor Chico Buarque, e o dramaturgo Paulo Pontes, que escreveram em 1975 uma adaptação para os dias atuais da tragédia Medéia, de Eurípides. É a peça Gota d'Água, que conta a história de Jasão e os Argonautas, um sambista carioca que abandona a companheira Joana, com quem tem dois filhos, para se casar com Alma, filha de um empresário. Joana se vinga de Jasão matando seus próprios filhos, assim como faz Medéia na peça de Eurípides. Certo? Aí a gente vai lá para a página 20, crianças. Acompanha lá na página 20, que tem uma imagem de como era organizado o teatro, antigamente, lá na Grécia Antiga. Diz assim, o lugar onde se vê. Então, eu queria que vocês observassem bem essa imagem, tá? Porque aí nós temos a divisão, a especificação do coro, da orquestra, dos atores, do esquene e do pós-quenio. Cada parte dessas do teatro tinha uma função. A orquestra, na orquestra, lá embaixo, o coro entrava pelas laterais do palco e se instalava na orquestra, que era o espaço circular onde o grupo cantava e dançava. Observem que as arquibancadas são no modelo do ginásio do corolão. Então, começa de lá de baixo e vai subindo. Assim, possibilita que todos consigam ver o que está acontecendo lá embaixo. Certo? Que é baseado no modelo coliseu, tá? Daí tem a definição dos atores. O número de atores nas tragédias variava de 1 a 3 e nas comédias podia chegar a 5. No entanto, cada ator podia representar vários personagens. Eles trocavam apenas de máscaras, tá? O pro-quenio é o palco onde os atores representavam a peça localizado entre a orquestra e a cena ou esquene em grego, cabana. Esta última podia ser coberta com painéis que compunham o cenário, além de servir de camarim. Ainda hoje usa-se a palavra pro-quenio para denominar o espaço logo à frente do cenário. E o coro, que contava geralmente com 15 membros nas tragédias e 24 nas comédias. Observem a diferença. Nós temos 15 nas tragédias e 24 membros nas comédias, tá? O corifeu, que era o líder do coro, era o único que falava individualmente. Os demais falavam todos juntos, ok? Então, essa foi a nossa aula. O nosso conteúdo da prova vai até essa página, tá bom? Vai até essa página. Daí tem aí a página 21, um exercíciozinho que vocês podem estar realizando, tá? Para poder estudar, já fica como revisão também. E o nosso conteúdo vai até essa página 20, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham gostado da aula, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, a gente se vê na próxima aula, tá, meus amores? Beijo, tchau, tchau!